O senador Luiz Carlos Heinze defendeu nesta quarta-feira a construção de hidrelétricas nos rios Jacuí e Taquari. Segundo ele, essas obras possibilitariam o conserto de duas eclusas construídas nos anos 70. Heinze disse que já se reuniu com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, além de um banco interessado no assunto e as prefeituras de General Câmara, Rio Pardo e Cachoeira do Sul. As eclusas do rio Jacuí, de Cachoeira, de Rio Pardo e General Câmara, que construídas nos anos 70, senador José Martins, e até hoje nunca mais foram consertados. Conseguimos um recurso, que foi feito um projeto para a recuperação dessas eclusas. O custo para a recuperação era quase um bilhão de reais, para poder tornar novamente o rio Jacuí navegável. E aparece o pessoal do Paraná e Santa Catarina, nos procura para que pudesse fazer hidroelétricas nessas três eclusas. Segundo Heinze, empresas do Paraná e Santa Catarina mostraram interesse na construção das hidrelétricas. A ANEEL e o DENIT já autorizaram a realização de um estudo para verificar se a construção é viável. Com a concessão, poderiam eles mesmos, essas empresas, se o estudo for viável, possam fazer o conserto das eclusas. Nós teríamos então a energia dessas três eclusas em General Câmara, Rio Pardo e Cachoeira, e também teríamos, gerando riquezas e energia para Rio Grande do Sul, e também a possibilidade da empresa consertar as eclusas. O senador disse que está tratando do mesmo assunto em relação à eclusa de Bom Retiro, no Rio Taquari, e enfatizou também a necessidade das hidrelétricas, considerando o alto índice de importação de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Qual é o nosso objetivo, senador Aze? É tornar navegável, novamente o Jacuí de Cachoeira, Porto Alegre, para o navegação, e trabalhar a recuperação das eclusas e possibilitar a construção dessas hidrelétricas, que teríamos então energia, e é importante que a gente entenda que o Rio Grande do Sul importa hoje 40% de energia. Aqui nós temos um rio quase navegável nesse trajeto, e que permite a construção dessas hidrelétricas e também possibilitar a navegação e as eclusas.